Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera vamos pras notícias É o seguinte hein, no seu primeiro ano Apple TV+, Apple TV+, conquista no mínimo, no mínimo aí a brincadeira 18 indicações ao Emmy, Emmy Awards, é isso mesmo No primeiro ano Apple TV vai conquistar aí, vai conquistar, tá levando a indicação de 18 prêmios Não sabendo se vai ganhar tudo, mas tem indicações, cara é muita coisa pra uma só produtora, vamos dizer assim Porque a Apple TV+, virou no final, não só uma distribuidora como uma produtora também Assim como a Netflix também virou uma produtora e a Amazon Prime também virou Mas se chama produtora, se ela é patrocinadora, não sei como se chama isso, eu vou tentar descobrir Vou trazer aqui pra vocês como se chama isso Mas ela já estreou com 18 indicações e é o seguinte hein A série que é carro-chefe é The Morning Show Cara, The Morning Show é simplesmente sensacional Eu vi todo Cara, é sensacional, cara Primeiro que ela tem Steve Carell como protagonista Tem Jennifer Aniston, acho que eu posso parar a lista, né Eu posso parar a lista Porque só esses dois aí já realmente arrebentam o negócio E quem tá concorrendo, melhor ator numa série-drama Steve Carell, exatamente Melhor atriz numa série-drama Jennifer Aniston E o melhor ator coadjuvante da série-drama Billy Crudup Cara, só esses três aí já pode parar Pode parar, são sensacionais, são fenomenais, são excelentes atores E essa série é simplesmente absurda Mas interessante essa série, né Quem não conhece, vale a pena Olha, Apple TV Plus, ela custa apenas R$ 9,00 Bom, Gustavo, não sei nem o que tá agora Quando eu cancelei, mas eu vou pegar de novo Porque acabou o que eu queria ver Então eu vou pegar de novo Custa apenas R$ 9,90 por mês Cara, vale muito a pena Vale muito a pena E tem outra série muito boa também Que foi indicado, ó São três indicadas, ó São três São algumas indicadas Central Park Defending Jacob The Elephant Queen Beast Boy Stories E Home Além do The Morning Show Eu vi Defending Jacob Eu vou pegar Apple TV Plus Pra acabar de ver Defending Jacob Que eu só vi, se eu me engano, foram três episódios Também depois fiquei sem tempo Mas cara Vale muito a pena Realmente The Morning Show é sensacional Eu vi todas Eu vi toda a temporada Todos os episódios E toda vez que eu vi Eu queria Cadê o próximo, cadê o próximo, cadê o próximo Porque eu vi no lançamento Peguei a promoção no lançamento Então não tinha tudo pronto ainda Mas aproveitando A outra notícia Também é relacionado A Apple TV Plus E é relacionado a esse Essa série The Morning Show Ela já foi aprovada Essa segunda temporada Já foi escrita Só que Pra se adaptar Aos tempos modernos E a pandemia Ela está sendo Re-escrita Pra se adaptar A pandemia Do Covid-19 Cara Muito interessante Muito bom Eles resolveram Interessante Que a primeira temporada Também foi re-escrita Por quê? Por causa da explosão Do movimento Me Too Hashtag Me Too Que denunciou Casos de assédio E abuso sexual Por homens Poderosos Da indústria Cinematográfica E da indústria Televisiva Então O The Morning Show É baseado Nisso Também Mas ela foi Re-escrito E agora Eles estão Eles gravaram Já dois episódios Da segunda temporada Do The Morning Show E agora Estão re-escrevendo Essa continuação Pra se adaptar A pandemia Do Covid-19 Olha Que coisa Irada Cara Já estou doido Pela segunda temporada Quando acabou a primeira Eu fiquei muito chateado Porque eu já queria a segunda E não tinha Mas depois que eu descobri E agora a confirmação De que ela está sendo reescrita Eu fiquei mais empolgado Pra poder Reassinar A Apple TV Mas enquanto isso Eu sugiro a vocês Verem Defending Jacob É muito bom Mesmo É muito bom E também está concorrendo A melhor música Temo original de títulos E melhor fotografia Numa minissérie Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir No Twitter Facebook Nas redes sociais Agradeço muito sua audiência Você compartilha no grupo Do WhatsApp Manda pra galera Não esquece também De dar aquela tuitada E também compartilhar Lá no Facebook Na minha página Que eu sempre posto lá o vídeo E aí você pode compartilhar também Valeu Um abraço Me siga Se inscreva Valeu Eu fui E aí você pode compartilhar também Vai melhorar